Oi, ler é bom demais! Meu nome é Marina, eu sou no Colégio Objetivo e Tapetilinga, sou do quinto ano de manhã. E hoje eu vim trazer o livro Bisabia, Bisabé, da autora Ana Maria Machado e da editora Salamanda. Vamos lá? Então, hoje eu vim trazer, eu vou contar a história do livro e também eu vou mostrar a minha bisavó e o meu bisavô. Meu bisavó eu não vou mostrar porque eu não achei foto, gente. É muito difícil, é que é muito antigo, né? Daí, é... e também eu só trouxe uma bisavó e uma bisavó de cada. E o bisavô também um de cada. Eu não sei quem é o pai e quem é a mãe, tá? Então, vamos lá? Essa é a minha bisavó. Deu tempo de eu conhecer ela, mas infelizmente meu bisavô morreu. O nome dela é Áurea e meu bisavó é José, mas ele infelizmente já morreu. Ela também, mas pelo menos deu tempo de eu conhecer ela. Eu não sei se ela é de parte de pai. Ela é de parte de pai. E também eu não sei se ela é mãe dele ou dela, tá? Essa é a minha bisavó e esse é o meu avô. O nome dela é Regina e o nome dele é Domingos. Eu amo eles de paixão.